Olá, grupo nos lares da Lighthouse. Estou muito animado para começar 2023 com você. No ano passado, tivemos um tempo para falar sobre a visão da Lighthouse, amar a Deus, crescer juntos, servir aos outros e ampliar o nosso alcance. Este ano, pensamos que uma excelente forma de dar continuidade seria falar sobre os valores da Lighthouse, baseado na série criando cultura do ano passado. Nossa visão é importante porque nos diz, é isso que nós fazemos. É por isso que usamos essas quatro palavras de ação, amar, crescer, servir e alcançar. Nossos valores são importantes porque expressam quem somos e o que defendemos. Nosso pastor sênior, Luiz Salazar, nos disse que os valores são os princípios ou padrões de comportamento de uma pessoa, o julgamento próprio do que é importante na vida. Agora, individualmente, todos nós podemos ter ideias diferentes sobre quais são os nossos valores pessoais. Mas é importante como igreja que tenhamos valores compartilhados para os quais todos possamos apontar e dizer, estas são as coisas que são importantes para nós, como o corpo da igreja. Esses são os padrões com os quais todos concordamos e vivemos. Somos abençoados na Lighthouse por ter uma grande variedade de diversidade da nossa igreja. Somos multigeracionais, multiétnicos e multi línguas. Temos diferenças nos países de origem ou na própria cultura. Podemos falar línguas diferentes, talvez diferentes origens sociais e familiares. Estas são todas as coisas que abraçamos e celebramos. Essa bela diversidade, na verdade, torna ainda mais importante que tenhamos um conjunto de estabelecidos valores que nos unam a todos, não importa quais outras diferenças externas possamos ter. Efésios capítulo 4, versículos 2 a 6, diz, com toda a umidade e mansidão, longa animidade, suportando-vos uns aos outros sem amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como todos também fomos chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Você pode ver que ser um um unido é realmente algo que Deus nos ordena fazer. É por isso que esses 12 valores sobre os quais falaremos são tão importantes. Eles estabelecem o que gostamos de chamar a cultura da Lighthouse. Nossos valores usam a nossa igreja, cheia de todos os tipos de pessoas diferentes, como uma igreja. Com isso em mente, vamos usar o resto do nosso tempo juntos, hoje, e olhar para o nosso primeiro valor. A Bíblia é tudo. Você já deve ter ouvido as pessoas dizerem essa frase antes. Quase parece superficial hoje em dia. Já ouvi pessoas descreverem um filme como tudo. Uma música é tudo. Até mesmo uma refeição saborosa é tudo. Tornou-se a resposta esperada para uma pergunta que usamos muito. Um entrevistador uma vez perguntou a um atleta, você ganhou um grande jogo, o que significa para você agora? Sem falhar a resposta, isso significa tudo para mim. Ou talvez um apresentador de um reality show pergunta a um concorrente, o que significaria para você ganhar essa competição? Com lagos nos olhos, eles sempre dizem, isso significaria tudo para mim. Eu acho que essa é a resposta que o entrevistador quer ouvir, porque eles sempre passam para a próxima pergunta. Significa tudo. Em vez disso, o atleta provavelmente deveria dizer algo como, bem, este é o culminar de anos de prática e preparação. Eu treinei meu corpo para ser capaz de fazer essa coisa mais específica, com essa bola específica. Eu sacrifiquei coisas que eu deveria comer, ou lazer, ou tempo com a minha família para chegar nessa habilidade. E agora, vendo essas dificuldades, se pagarem nessa vitória, neste momento, é algo imensamente gratificante. E faz com que tudo valha a pena, o tempo e o esforço. Ou talvez o participante do reality show poderia expressar com mais pressão, ganhar essa competição e o prêmio quer dizer que eu vou alcançar a fama que eu tenho buscado. Validaria o tempo que eu passei aprimorando os talentos especiais com exclusão de tudo que eu perdi. Talvez vai produzir independência financeira para mim e para minha família. É claro que o entrevistador provavelmente daria para esse atleta ou competidor como se ele fosse louco por causa dessas respostas grandes. Mas nessa pequena resposta, é tudo. Muito mais está implícito. Então, quando dissemos que a Bíblia é tudo, é importante entender o que esse tudo realmente significa? Primeiro, a Bíblia é tudo porque ela nos diz quem é Deus e como Ele é. Podemos ter uma ideia geral de como Deus é porque podemos observar a sua criação ao nosso redor? Isso nos permite saber que há um ser poderoso e criador em ação que fez todo o universo assim. Salmo 19, 2 fala, Isso é o que é conhecido como a revelação geral. Com a Bíblia, no entanto, temos o que é conhecido como revelação especial. Isso significa que Deus escolheu revelar-se a nós e o seu caráter. Por causa das escrituras, podemos saber que Ele é santo, Ele é justo, Ele é eterno, Ele é imutável, Ele é puro, Ele é paciente, mas Ele também tem ira, Ele é fiel e Ele é amor. Se você pensar sobre isso, sem a Bíblia, o que poderíamos saber sobre Deus além da sua criação se Ele não tivesse escolhido revelar-se a nós? O convite a um conhecimento pessoal de si mesmo através da Bíblia é um dos maiores presentes de Deus para a humanidade. O apóstolo Paulo disse em Filipenses 3, 8 e 9, Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Essa é uma linguagem muito forte, mas Paulo entendia que conhecer a Deus era algo muito importante e a Bíblia também. A Bíblia é tudo porque nela Deus se revela, bem como o seu amor, graça e misericórdia para connosco. A Bíblia é tudo porque ela nos ensina do que crer e como devemos agir. Na verdade, não teríamos nossa lista de doze valores sem a Bíblia. A palavra de Deus é verdade, não a sua verdade ou a minha verdade, mas a verdade. Quando você estuda cuidadosamente que a Bíblia fala sobre a realidade do mundo ao nosso redor, você verá que, de fato, a Bíblia é verdadeira em tudo que ela aborda. Podemos confiar na Bíblia e dela derivamos nossas doutrinas de fé e nossas diretrizes sobre como nos comportar na vida. Segundo Timóteo 3, 16 e 17, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para nos ensinar o que é verdade e nos fazer entender o que está errado em nossas vidas. Ela nos corrige quando estamos errados e nos ensina a fazer o que é certo. Deus usa as Escrituras para preparar e equipar o seu povo para fazer toda a boa obra. A Bíblia nos diz o que crer sobre a trindade, sobre a criação, sobre a vida, sobre a família e sobre o plano da salvação de Deus. A Bíblia nos diz como criar filhos, ensina-nos a resolver conflitos, dá direção para lidar com o luto e a perda. Ela estabelece como o governo deve ser administrado e como bons cidadãos devem interagir com esse governo. A Bíblia nos diz como a nossa igreja deve ser e como cristãos devem tratar os outros dentro dessa igreja. A Bíblia dá uma história na interação de Deus com a humanidade e nos diz o que acontecerá no futuro. Na Bíblia, Deus nos dá mandamentos para seguir, para viver. Isso não é porque Deus é um ditador, controlador e que não quer que ninguém se divirta, como algumas pessoas parecem pensar. Mas sim, porque Ele nos criou, Ele nos ama e Ele sabe o que é melhor para nós. A Bíblia tem palavras de sabedoria para os jovens e para os velhos e para todos os outros. Ela nos diz o que devemos fazer e o que não devemos fazer. A Bíblia explica o que devemos pensar e o que não devemos pensar. A Bíblia é tudo porque devemos nos voltar para as suas palavras e a sua sabedoria em qualquer circunstância que estejamos enfrentando. Não importa o problema, a aprovação ou o desafio que encontramos, se foi causado por nossas próprias ações ou pelas ações dos outros, nosso primeiro pensamento deve ser o que a Bíblia tem a dizer sobre a situação. Que verdade bíblica eu posso aplicar aqui? Quando fazemos a Bíblia, tudo em nossas vidas, em nossas famílias, em nossa igreja, nada vai dar errado. Creio que o rei Davi concordaria com o nosso primeiro valor aqui da igreja Lighthouse. Ouça como ele fala da palavra de Deus em Salmos 119, ou como eu amo essas instruções. Penso nelas o dia todo. Seus mandamentos me tornam mais sábios que os mais inimigos, porque eles são o meu guia constante. Sim, eu tenho mais conhecimento do que os meus mestres, porque estou mais sempre pensando nessas leis. Eu ainda sou mais sábio do que os mais velhos, porque guardei os vossos mandamentos. Deus, recusei-me a trilhar qualquer caminho maligno para que eu permaneça obediente a tua palavra. Eu não me afastarei de teus regulamentos, pois você me ensinou o bem e com doce são as suas palavras. E elas são doce como o mel. Seus mandamentos me dão compreensão. Não é de admirar que eu odeio todo modo de vida falso. Tua palavra é uma luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés. A palavra é tudo. É o nosso alicerce, nossa luz, nosso guia. Agradeça a Deus por se revelar a nós e nos dar essas palavras inspiradas sobre as quais edificamos a nossa fé e vida. Agradeça a Deus.